E aí, Cambuídeo Tube? Tranquilo? Mais um por dentro da garagem, bora? Vamos colocar os sliders Colocar aqui os sliders em um Comprei desse tipo aqui, ó Vai aqui assim, ó Ok? Vamos colocar desse lado logo, né? Vamos tirar Caraca, que aperto, velho Quero agradecer a vocês, galera O apoio que vocês estão dando, né? Aos vídeos Beleza, vou colocar o parafuso original Não, é a mesma coisa É o original também aqui Quero agradecer a vocês, galera O apoio que vocês estão dando aí nos vídeos, entendeu? Vocês estão vindo no meu canal, assistindo, velho E participando Valeu mesmo pela Estarem participando, né? Estarem vendo, estarem assistindo Tá bom, velho Tá bom, velho Né? Acho muito legal aí Obrigado aí muito pela força que vocês estão dando Caramba, velho Caramba, velho Não tem cabelo aí Não é possível, velho Porra, arranquei o parafuso É um parafuso Parafuso original Será que o motor desceu, meu irmão? Não, cara Não é escuro não, bicho Pelo amor de Deus Deixa eu tirar, né? Para facilitar a vida de papai Então Bora tirar aqui Já que é difícil É, velho Não é fácil não As paradas não é fácil não Os balangandã, hein? Não é fácil, velho Tava com a chave aqui agora, hein, bicho É porque eu tirei ele daqui Deixa eu colocar ele de volta Ah, achei a chave Então Então eu agradeço aí Pela força dos vídeos, né? Pela Participação dos vídeos Eu sei que sempre tem gente Que reclama de uma coisa ou outra Mas Eu não sou nenhum profissional Do ramo Né? Então Tenham paciência, velho Sim, é Teve um amigo Aí no canal Que reclamou Da resolução do vídeo A resolução do vídeo Eu fiquei meio assim Porque Pô Foi a primeira vez que eu vejo Alguém reclamar Da resolução de um vídeo meu Né? Assim Por que eu tô estranhando? Cara, eu tô estranhando porque Eu nunca Nunca Ouvi falar Eu nunca ouvi falar Que a resolução do meu vídeo Ficava preta Ficava preta Aí eu me estranhei, né? Eu fiquei meio Tá pegando Tempo que não tá pegando, cara Que esse parafuso aqui Não tá pegando, velho Será que eu tenho que levantar o motor? Que o original vai lá e pega Então, tá pegando É Eu não sei É É É Eu não Sei Ele reclamou da resolução do vídeo Que tá ficando preto o vídeo Os vídeos pra ele Tá ficando preto Preto e branco, né Ou sei lá, preto, alguma coisa assim desse tipo E não tá dando pra ele ver alguns vídeos Eu creio Se for os vídeos de música Que tem música Esqueci o nome do canal dele O nome do canal dele Meu amigo é o seguinte Pode ser sua placa de vídeo Se for a placa de vídeo Você vai no próprio youtuber Embaixo Na resolução Tem as resoluções Você diminui A resolução De 720 pra 480 Ou 360 Vai ficar muito ruim A resolução, né Mas vai se fazer o que? O parafuso original Ele entra, velho A ver É A ver A ver A ver A ver A ver E aí pegou Come on, baby Torquímetro Pronto Agora vamos colocar De lado Pronto 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 Pronto